E aí, Daniel Mora aqui por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V Que que você tá fazendo aqui, Trevão? Que que é isso, Trevão? Que loucura é essa? É uma cama? Olha o Trevão dorme em qualquer lugar, né? Trevão bem de boa dormindo ali no container Não, não é container, né? Isso é negócio de colocar entulho, né? Isso é negócio de entulho, aí ó Trevão fez uma cama É, nem sei como isso aqui tá tão limpo, né? Olha só Isso aqui é de colocar entulho, os caras lavaram o bagulho de entulho Tá limpinho, limpinho, limpinho Mas vê só, hein? Bom, hoje temos aí com mais um mod brasileiro Uma Saveiro G2 É uma Saveiro bolinha, muito top, né? Uma Saveirosa G2 aí, ó Vamos tá pegando ela ali na frente Realmente mais um mod muito top, né? Mais um mod brasileiro Ó o cara aqui, ó, peça o CJ, ó Vai, vai, vaza, vai Vai largando, vai largando, vai largando, vai largando, vai Ih, quer brigar então? Ah, quer brigar? Vocês querem brigar? Vem cá, Trevão, vamos mostrar como é que se briga, vai Trevão já meteu uma de direita Olha só, ele já vem aqui, ó Já, opa, nossa Anderson Silva Nossa Senhora Olha só, Trevão já dá uma aqui, ó Toma, já deitou Já botou pra dormir Botou pra dormir Trevão não tem Trevão não tem Não tem erro com o Trevão, não Aqui o Trevão na violência Trevão na violência mesmo Que mais temos por aqui Ó o golzão quadrado andando lá, ó Golzinho quadrado Olha lá, olha aqui Olha só a blazer da menina Aí é menina Ó o chute Ó o chute Vai largando, vai largando, vai largando Ó o som, ó Vou chutar aqui, ó Vai largando, vai largando, vai largando Bom, vamos pegar logo a Saveiro Realmente o mod tá muito legal E esse veículo substitui o veículo Regina aqui do jogo Regina, 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 Regina É legal o nome, né Tá aqui, ó O veículo Regina, né Uma Volkswagen Saveiro G2 Muito bonita, né Saveiro bolinha Olha só como tá na hora Deixa eu pegar uma cor diferenciada aqui Essa branca Na verdade, vamos lá no Santos Custom personalizar, né Claro, vamos lá dar uma personalizada nela Pra poder deixar ela ainda mais top Tá, não sei o que Aqui, essa branca aqui, ó Nossa, olha só A placa de... Deixa eu conferir a placa aqui Placa de São Paulo, né São Paulo É, São Paulo Tá aí a placa de São Paulo Eu acho que o ano dela é 1997, ó Tá na placa aqui, ó Tá 1997 na placa, provavelmente O 1997 é o ano dela, né Deve ser o ano dessa Saveiro Vocês podem ver, ó Na verdade tem a minha idade, né Se for o ano dela Tem a minha idade Porque eu nasci em 1997 Olha só como tá bonito, ó Ela tem um pequeno bug aqui na carroceria Se você olhar de cá pra lá Ele buga aqui a tampa, ó Já você olhando aqui normal Fica certinho Mas você olhando de cá pra lá Ele fica bugado a tampa Tipo, fica transparente, né É um bug muito doido É um bug violento É um bug muito doido Mas olha só como tá bonito Low não sei o que Nossa, club Bonito pra caramba Aqui, ó Acho que tá na fixa, né Tá na fixa Na verdade, onde eu baixei esse mod Até tá dizendo alguma coisa de low rider Porém não tem nada de low rider aqui não O negócio é fixa mesmo Não tem nada de low rider Mas olha só que Saveiro bonita Essa Saveiro aqui E a Saveiro quadrada Eu acho muito top Na verdade todas as Saveiros são top Mas essa aqui eu acho muito top mesmo Tá sabendo bolinha aqui, ó Caramba, rebaixada ainda Só falta personalizar Eu quero colocar uma roda Ainda mais louca nela Então vamos dar uma personalizada Top mesmo nela Colocar um rodão Ainda mais doido Pra ficar mais top ainda Vamos lá então Deixa eu me teleportar aqui Pra Los Santos Custos Teleporte Vamos deixar então Ela mais um estilo ainda Peraí, pra onde é que entra aqui? Ah, Los Santos Custos é aqui embaixo, né Como é que eu chego ali mesmo? Não, não é por aqui Tô confuso Onde é que entra a Los Santos Custos? Eu sei que tem que fazer uma volta aqui É pra lá, é pra lá Exatamente Desce ali? É ali? É, exatamente ali Então vamos lá na Los Santos Vamos dar uma personalizada louca nela Deixar ela no estilo Dar uma bela tunada Colocar um rodão violento Daqui a pouco eu já mostro também o interior dela Que tá bastante bonito Vai lá Eita, nós, hein Colocar um turbo, né Vamos deixar um turbo instalado Ali pro negócio ficar Forte, pro negócio ficar louco E se você quiser conferir outros mods Brasileiros aqui Pro GTA 5 Vai aqui na descrição Que vale a pena, ok? Tô deixando aqui na descrição do vídeo Outros mods brasileiros Que vale a pena você conferir Luzes Botar um xenon, vai O xenon é importante Neon não vou colocar Placa, tanto faz Pintura, cor do principal clássico Olha, nossa A preta aqui, ó Nossa, ficou bonita, hein Acho que eu vou botar um fosco, vai Pra diferenciar a pintura Vamos colocar um fosco Fosco Cinza claro Branco fosco, ó Azul fosco Então, nossa Ficou muito louco, hein Esse azul aqui Ficou muito diferenciado Esse aqui Esse azul escuro Ou esse azul claro Mano, deixa esse azul claro Vai, esse azul normal Não é claro É azul normal Ficou muito louco, hein Ficou muito chamando a atenção Que saveiro Que tá chamando a atenção Apesar que eu acho que tá demais Eu acho que tá melhor Melhor esse azul aqui, ó Vai, esse azul escuro Beleza Vamos colocar uma suspensão mais baixa ainda Olha só Tá comendo toda a roda aqui O negócio tá muito baixo, ó O negócio tá muito na fixa Transmissão De corrida Turbo Com certeza Vamos colocar uma transmissão esporte, vai Pra diferenciar Vai uma transmissão esporte E tipo de roda Colocar uma lá, o Ryder Não, vamos colocar logo uma esportiva Tem que colocar um rodão, vai Tipo essa aqui, ó Nossa, louco, hein Perfeito Cor da roda Coloca branca essa roda Não, branco Não tem branco, não Branco geada Branco geada Nossa, azul com branco ou pretão Essa roda Eu não sei, mas eu acho bonito O carro com roda preta Então Vai a saveiro Azul escuro Com a roda pretona, hein Nossa, linda demais Perfeito Pneu Design do pneu Pneu personalizado Olha só Atomic Beleza Melhoria no pneu Não vou colocar perna de bala Só vou colocar aqui, ó Pneu com fumaça azul Vai, fumaça azul Eu nem sei como que um pneu faz fumaça azul Mas esse aqui faz Que esse aqui é um pneu da hora Bom, aqui o fumê Eu acho que ele buga Vocês podem ver que quando eu aplico o fumê Ele escurece totalmente o carro Ele perde a transparência E quando ele perde a transparência Vai ser difícil de dirigir depois Com a cabina interna Vocês podem ver que o fumê aqui, ó Não é um fumê Ele acaba perdendo a transparência por completo Então É melhor nem aplicar Ele acaba ficando bugado Se eu aplicar a película, né Se eu aplicar o insulfilme Se eu aplicar o fumê, né Então é melhor nem aplicar Olha só Caramba, hein Nossa, ficou bonita essa saveira, hein Fiz uma matonagem diferenciada, hein Não usei o branco E não usei o vermelho Porque A maioria dos carros que eu tuno, né Eu coloco a cor vermelha Essa aqui eu não coloquei a cor vermelha E ficou Top, hein Ficou show pra caramba Nossa, ficou chotível, hein Ficou chotível Pra caramba Ficou muito louco, vai Vamos acelerar, então Vamos pra rodovia Vai, vamos pra rodovia Vamos pisar, vai Vamos colar o pé na rodovia Estamos aí A 100 km por hora Olha lá A 100 km por hora Vai que vai Dando até os espirros da turbina Olha lá por dentro É por dentro Por dentro A textura Tá bem modelado Porém Falta a textura Na verdade Está bem modelado Cada detalhe Vocês podem ver que tá bonitinho Porém Falta uma textura legal Olha só Tá uma textura bem Tipo Inicial Digamos assim Não tá uma textura detalhada Tá uma textura Realmente Feia aqui por dentro Vocês podem ver A textura aqui por dentro Não tá legal ainda Mas já tá tudo perfeito Só falta o velocímetro funcionar Mas a mão do personagem A mão do Trevor Já tá certinha Sai daí É o vacilão Passar por cima Vai ó Vacilão A mão do Trevor Já tá perfeitamente no volante Só realmente falta A aplicação de uma textura Pra poder ficar bonito Vamos aqui ó Vamos colocar a polícia Vai Vamos chamar a polícia Vai Cadê a polícia Cinque estrela Eu quero ver Eu quero cinco estrela Vem com tudo Vem pra cima Vem polícia Pó Vem Pó Vem que eu tô desse saioiro bolinha Pó Vem com tudo Vem pra cima Vem Pó Vem pra cima Ai vacilão Ô vacilão do caramba Bom Eu vou fugir até eu aguentar Vai Vamos fugir até eu aguentar Quanto tempo será que eu consigo Não sei Vai Vamos tentar ficar pelo menos o que Dois Quatro minutos Será que quatro minutos é muito tempo Acho que é muito tempo Quatro minutos Com cinco estrelas É muito tempo Ó Já tão perfurando Nossa Já tá toda perfurada Nossa senhora Que violência Que violência desnecessária Ó A polícia de Minas Gerais Ó Uou Bateu Bateu O cara bateu Ó Vem aqui Ó a velocidade Nossa senhora É violão furiosos Eita Virou-se 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 Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Atira nele Nossa senhora Atira nele Atira nele Eu quero fugir Abatira nele Eu quero fugir Eu quero fugir Eu consigo fugir Eu não morri ainda Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu consegui Eu não acredito Eu não acredito Eu vou morrer agora Eu não morri ainda Nossa senhora Valeu por empurrar Nossa Deu uma força Que o cara me empurrou Sai 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 Sai, sai, sai. Mata o motorista. Matou o motorista, já é. Não, 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 não. Nossa senhora, eu vou morrer. Cara, mas eu nem sei como é que eu tô aguentando tanto tempo. Já mete a bala aqui, ó. Já mete a bala aqui, ó. Já deitou. Já chega na violência. Atravessou. Pega a munição. Pega a munição pra eu poder aguentar. Apples. Peguei munição agora. Agora eu tenho mais armas e mais munições. Ó o motociclista lá, ó. Ó o motoqueiro. O motoqueiro vai cair. Motoqueiro. Ih, a bala nem alcança o motoqueiro lá. Nem alcança o motoqueiro. Fuga, ó. Essa verosa tá toda destruída. Que, que, como é que eu vou passar aqui? Eu passo aqui, eu passo aqui, ó. Eu passo de lado. Que velhos furiosos. Aqui o negócio é, é muito filme. É muito velhos furiosos. Aqui o negócio, eu nem sei como é que eu fiz aquilo, né. Mas eu passei de lado. Olha só. Ó o tiro. Ó a bala perdida. Ó a bala achada. Ah, não, não vão buscar essa verosa. Os caras não vão conseguir buscar. Já chego metendo bala aqui, ó. Já derrubo o cone. Levo o cone junto. Mas sai daí. Nunca vão me pegar. Aqui, ó. Só na violência que derruba o cara, ó. Opa, 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 opa. Posso chamar o exército que a polícia não vai me pegar. Não tem. Aqui é piloto de fuga. Aqui, ó. Aqui é velhos furiosos. Que isso, hein. Ó o policial correndo a pé. Ó o policial. Olha aqui, olha aqui. O tiro, ó o tirinho, ó o tirinho. Passei. Opa. Nossa, agora eu me ferrei. Agora, agora eu me ferrei. Agora, mata, mata, mata. Dá ré, dá ré, dá ré. Nossa, tem muita polícia aqui em volta. Tem muita polícia na volta. Agora eu tô ferrado. Não vou conseguir fugir. Ih, não vou conseguir fugir. Até faço a curva aqui, ó. Eu já largo por aqui. Nunca me pegarão. Não tem. Aqui não tem. Aqui é piloto de fuga. Que loucura. É bom que a Saverosa tá nova ainda, né? A Savero tá bem novinha ainda. Olha só. Só falta tudo, né? Tá toda destruída. A gente já deu PT na Savero, né? A gente já deu uma perda total. Opa. O cara caiu. Opa. Sai. Sai da frente. Sai da frente. Mas então, se você quiser o download desse mod, o link tá aqui na descrição, caso não for inscrito no canal ainda. Inscreva-se pra estar recebendo os próximos vídeos. Não esqueça de entrar todo dia no canal pra não perder nenhum vídeo. Todo dia, às 11h30, às 5h30 e às 8h30 da noite. Tem vídeo novo, ok? Então entra no canal todo dia pra não perder nenhum vídeo. Muitíssimo obrigado pra assistir. Se você quiser o download, o link tá aqui na descrição. Se você curtiu, avalie que é muito importante. E tchau! Tchau!